Caso queira ver na íntegra a live completa sem corte nenhum, acesse cinefai.gg.elegas Ué, John Krasinski, véi É de terror? Cara, considerando que Amigos Imaginários podem ser entidades demoníacas, eu não duvido nada não, véi Amigos Imaginários, virou apenas If Aliás, é o contrário, né Pior se eles fizessem igual a Witch a coisa e chamassem o filme de If If e Se É a filha do Ricky? Ué, qual o Ricky, né, mano Rick Sanches, Ricky Grimes, Ricky Riordan Um milhão de Ricks Tem o Rickzinho Ah, tá, do Rick Grimes Será que é filho dele mesmo, cara? Filha dele mesmo? Tem a polêmica aí, né, cara É, tem a teoria de que ela é filha do Shane mesmo, véi Eu não sei não, hein, véi E a Nina não parece com o Rick, não, cara A própria atriz confirmou que a Judith é filha do Shane A atriz não é criadora nem roteirista, né, mano Ela só interpreta lá Agora ele só quer fazer, tipo, o paizão, né Eu acho que fazer o paizão legal Você não precisa fazer isso Fazer o quê? Me tratar que nem criança Minha filha Doze anos é o quê, porra? Pô, doze anos já tá na idade de cachata já, mano Vai ver e pega pra Pig, filho Pô, que raiva de criança que quer crescer logo, mano Vai brincar na piscina de bolinha Ela tinha 17 quando fez o filme Pô, você tá de sacanagem, véi Coitada, mano Se ela realmente tinha 17 Pô, mó carinha de criança Parece ter oito anos, véi Isso aí é uma mansão forte, cara Vá embora, por favor Eu acabei de me mudar aqui pra baixo E não tenho ninguém com quem conversar Pô, procura um terapeuta É melhor voltar lá pra baixo Está tarde demais pra ficar aqui em cima Encontrar uma velha noite é sempre assustador, mano Por favor, não seja Ryan Reynolds Por favor Cara, eu tô fazendo essa oração Desde que começou o filme, véi Eu levo muito tombo Dessa vez eu quebrei a perna E o... Co-coquis... Cozes... Não Ahn... Cox Enfim... Eu quebrei a uva Pera aí, garotão Esse moleque tem 16 anos Não, nem falando, cara Pô, é possível, véi Ele é a órfão, mano A doença da órfão, né É o Deadpool mesmo, cara Não, tem como fugir Pelo menos eu acho que nesse filme aí Já que é mais infantil Ele vai fazer uma... Uma atuação diferente, né Oi Ah, mano Que merda é essa, cara Ai, meu irmão Isso aqui virou um monstro S.A. Ela chegou a ver você? Ela quase me viu Ele olhando pro além é muito bom, cara Caraca, eles conseguem afetar o mundo real, véi Caraca, que bicho assustador, meu irmão Viu uma p*** dessa na vida real Caralho, ia ser, moleque Pior que qualquer filme de terror existente Mais assustador que FNAF Pô, o papo é Os caras tinham que fazer um filme de terror com amigos imaginários Imagina uma mansão fosta, cara Do mal Mar 18 Eu... Eu sou o Blue Mas você é roxo Misturaram ele com vermelho, mano Peço desculpas por ele Ele é a coisa mais fofa do mundo O cheirinho de Star Talent, mano Veio de longe Lá era uma dupla e potencial A voz desse roxo aí é do tufão, mano Amigo imaginário? Mig Chamamos Mig É a Mig Faz sentido, véi É melhor seus amigos imaginários Se fossem feito prático Exatamente, véi Que é mó engraçado Eles tentando, tipo, olhar pros bichos Que não existem, véi Tá faltando aquele humano que fez Sonic Ah, mano, aí você gritou muito, cara Ele é perfeito pra interagir com CGI O maluco fez curso Esse cara sabe, mano Ele sabe fingir, mano Tem realmente uma criatura ali de computador Nossa, olha isso, véi Eles são de CGI porque são imaginários Cara, acho que são de CGI pra atrair a criançada mesmo, véi Depois vender brinde no McDonald's Tem pessoas de verdade aqui Eu vou parecer maluca Como assim? Você é só uma criança Exato, mano Por algum motivo a gente acha normal criança falar sozinho O que você é, afinal? Um Mig Eu sei disso Mas é o quê? É Mig, ué Mig É a Mig É o Mig do Piuí, pô Esse roxinha é irritante demais, cara O blue do desenho também irritava, mas não desse jeito Que desenho, véi É live action de Mansão Foster mesmo, cara Nossa Olha o tanto de Mig Eu posso ajudar Como? Eu sou uma criança Ah Entendeu, né? Vamos pedir ajuda Pra quem? Pra alguém mais qualificado É, até que ele deixou o dar de lado, véi Tentando fazer uma atuação diferente Ele parece um adulto triste com esquizofrenia Aí ele fica vendo migs por todo lado, cara O cara não pode ter uma vida normal Essa atriz podia fazer remake de A Orphan Mano, amor É inacreditável ela ter 17 anos, mano Imagina o bullying que ela sofria O Sofre ainda, né? Já teve uma do Job Imaginária? Não Cara, isso é muito assustador, véi Pô, tá parecendo uns personagens de Gumball, mano Pô, olha essa bolha, cara Agora só falta o violino Um copo com gelo? Meu irmão, parece que eles pegaram vários personagens Vários desenhos diferentes, cara Ele fizeram uma mistureba Cara, que amigo imaginário é esse, meu irmão? Isso é pra dar medo Imagina a criança que tem essa desgraça aí de amigo imaginário, véi Qual é, pessoal? Nós já falamos disso Os quadros não são de comer Cara, tudo aí é comestido Tá vendo? Porque eu moro sozinho Que tipo de criança inventa um mig invisível? Pois é Mano, tem as crianças, véi Que na moral, bicho Precisa muito de terapia Olha lá a banana, véi Do Gumball Eu trouxe alguém que gostaria de te conhecer O povo Paddington Tudo que você precisa é de um pouco de imaginação Meu Deus, vai começar a maluquice a lá Inception, véi Quer ver? Ainda bem que ela não viu o Iluminado esses dias, véi Se mudar a trilha sonora, vira um filme de terror, isso, mano Olha a esposa do Xerec ali, mano É, do burro, do burro A esposa do Xerec é f*** Porque a gente acaba imaginando o Xerec macetando o dragão, véi A menina virou uma semideusa, cara Que que é isso, véi? Até que isso aí foi legal, véi Ué, só ele parar de correr, mano Correção tão f*** Mano, se depois dessa sequência Eu mostrasse essa garota sentada numa cadeira Com 30 anos Babando num hospício Imaginando isso tudo, véi Em estado catatônico O que será que usaram pra fazer esse roteiro? É, mano, não sei que usaram não Mas tinha que ser proibido, véi Você tem audição supersônica, por acaso? Não, só tava esperando você É, mano, esse maluco não tem família, não, véi Não melhora nunca Como seria seu amigo imaginário Eu acho que seria parecido com o Fofão, véi Uma estaca dentro dele E a mamãe disse que comer doce demais não faz bem pra barriga Mas eu disse Ai, meu Deus Tá de brincadeira, véi Vamos ver essa gelatina aí, véi Até parece que eu vou te contar Parece que já vi esse personagem do Pica-Pau, véi Ei, ei, peraí Não, não, não Tá bom, vocês viram Tá, vocês viram isso Viram só? É um resumo da minha vida, beleza? Irmão, tu é um copo de água, né, véi Então é o esperado Tem mais algum? Não Vê, como é que simula que não vê nenhuma criatura, mano? Não é que tá com a imaginação ruim, véi Essas crianças cresceram E não precisam mais deles Exato Todas elas precisam dos seus amigos imaginários Meu irmão, quando você tem que pagar boleto, cara Infelizmente, não sobra tempo pra amigo imaginário, não Não tem tempo nem de ter amigo de verdade E sai imaginário Que? Que isso, cara Ah, não é possível, véi Como que um migues saiu na foto, cara? Ela não consegue me ver Não há nada que você possa fazer Se a pessoa não se lembrar Então temos que ajudá-la Nossa, você é igual o Coco, mano A vida é uma festa E incorporou Uma macabra isso, véi Que nem o filme Meu Amigo Chupa Meu irmão, para de ver esse filme esquisito aí, cara O chat vê cada filme estranho Não Agora imagina esse maluco aí, véi Indo chamar um amigo dele pra ver aí Qual foi o meu braço Bora ver Meu Amigo Chupa Pô, o cara já vai entender diferente, né, mano? Já vai entender errado o negócio ali Ou certo, né? Rapaz, o cara corta a amizade ali mesmo, véi A criança segue fazendo as coisas sozinha Andando sozinha na rua Sem avisar ninguém Sem supervisão Ou com um estranho, né? Que é pior ainda Como isso é possível? Vocês vão? Ele não vai ver, mano Não é possível que o bicho Com a visão periférica dele Veja um monstrengo roxo do lado Nossa, o maluco estragou ali, véi A pia Eu posso te ajudar? Pode Ah, mano O Ryan deve ser imaginário também, véi Como é que a mulher vai falar com a criança E não com o adulto ali do lado? O senhor pode entrar Estava tão perto, cara Ele parece um poupançudo da caixa, véi Parece que ele sentiu a cabecinha ali, véi Fez uma carinha estranha, véi Imagina a cena Caramba, véi Isso é impressionante Foi o contexto que eu não entendi Você conseguiu? Ainda não entendi nada Pô, meu irmão Você tava precisando de um contexto gigante, cara Não é possível Por onde você andou? Finalmente alguém preocupada, véi Eu tô bem, juro Não você Seu pai Com certeza ele tá bem Só pega o que for necessário E podemos conversar no carro A menina perdeu a mãe Vai perder o pai Tudo pra mim é uma doença, cara Hereditaram essa p***, hein, mano E ela não conseguiu Porque ela tem uma pessoa Que é uma pessoa mágica Homem mais inteligente do mundo, véi Só eu sei o que aconteceu na minha vida, tá ligado? Eu sofri pra c***o Pra tá aqui, mano Vixe, eu acho que agora que ela amadureceu Ela para de ver, mano Olá É uma velhinha adorável, cara Parecia uma bruxa do 71 antes Ele me ajudou, então Eu só queria agradecer Lá vem plot, hein Aliás, lá vem twist Olha lá, ó Não tem ninguém aí Tá vendo, mano? A criança amadureceu Provavelmente passou uns 5 anos já Aí agora sim Ela tem 17 E aí ela parou de ver As maluquices O amigo imaginário dela Era um humano É bizarro, véi Só que tipo assim Eu acho que faz sentido Porque ela queria uma figura paterna, né Então ela imaginou um homem Tudo bem que é estranho Ser logo o Deadpool, né Mas ia ser melhor Se fosse o Hill Jack Pô, já amadureceu, né, cara Pelo amor de Deus, menino Esse plot twist foi bom Ah, foi legal O filme foi pro car... Alguma vez Era por incrível que pareça, não, véi Pô, ele era mó ranzinza, véi Mó chatonildo, cara Quando eu era pequena Ontem, né, ontem Eles vão ficar bem Ela vai ficar bem Tá falando com quem, véi Vamos entrar? Ah, claro Tá de sacanagem, mano A véia tá biruta Não, até faz sentido, né Véia tá na idade de falar sozinha mesmo De ficar gaga Pô, esquecendo do Japinha, né, cara Verdade Ele meio que não serviu pra nada no filme O pessoal abraçando o nada, véi Ah, o Japinha, cara Não esqueceram, cara Ainda bem, véi É o único que realmente precisava, cara Os outros tudo adulto já Com boleto, trabalho Filme dirigido pelo John Krasinski, véi Olha aí, cara Até que foi legalzinho, né, cara Não dava nada por esse filme, mano Nem sabia que ele existia E eu pensava na hora que começou Pensei, pô, deve ser um terrorzinho, né Terrorzinho daqueles mequetrefe Mas é legalzinho Um filme Um selo de qualidade da Sessão da Tarde Live Action de Mansão Foster Pra Amigos Imaginários Rapaziada Passando rapidinho Só pra lembrar vocês De visitar o Cinefy.gg Barra Elegas Onde fica armazenado Todos os VODs Todas as lives Que acontecem lá na Twitch Ficam lá completas Sem cortes Sem alteração nenhuma Então Pode conferir lá O link tá na descrição E no comentário fixado